O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais confirmou o indeferimento da candidatura de Celso Cota Neto, prefeito eleito de Mariana. Ele não poderá tomar posse e quem deve assumir o município é o presidente da Câmara Municipal até trânsito e julgado ou até decisão colegiada do TSE no dia 21 de janeiro de 2021. Da TV Top Cultura, Aline Perut.